Me segui dois da cidade para o mato com o menino do mato Consegui aqui, ó, pegar Vejam esse beija-flor Ele só vem em nenhuma época do ano Pra ficar aqui, que é no tempo quente Agora, ó E vejam as cores dele Esse aqui é um macho Porque assim é o peito, é diferente a cor Vejam o rabo, pessoal, é roxo Vejam como é bonito E as patas, vejam o tamanho E como qualquer outro beija-flor Ele se alimenta de néctar Em cima ele é esverdeado Eu vou estar soltando ele agora Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Tchau